E pra quem tá com a criançada em casa, não pôde viajar nessas férias, dá pra aproveitar várias atrações aqui na cidade. O Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisas biomédicas do mundo, está com uma programação especial de férias que junta diversão e conhecimento e tudo de graça. Música Gustavo, de 7 anos, acordou cedo e veio ao Instituto Butantan aprender uma coisa que os passarinhos sabem fazer muito bem. O que que coloca no ninho do passarinho? Ovos. Como que constrói esse ninho? Com palha, graveto e saliva. Sabrina também caiu na brincadeira com a filha, Lívia, de 4 anos. Eles queriam ver as cobras, né, e daí a participação no ninho, fazer o ninho, depois a gente vai ver como fazer o micróbio. Me mostra, o que que você fez, o que que você colocou aí? Um ovinho. A atividade faz parte da programação especial de férias do Instituto, que vai até domingo, com várias oficinas gratuitas, palestras e exposições para crianças e adultos. Além da programação especial de férias, tem também as atividades contínuas, que são aquelas que acontecem durante todo o ano. Uma dessas atividades é a visita ao Museu Biológico, onde é possível conhecer uma das atrações mais famosas do Instituto. São várias espécies de serpentes do Brasil e do mundo, além de outros animais como lagartos, sapos e aranhas. Em uma das atividades, os visitantes podem até colocar a mão em espécies não venenosas, como as de boia. Outra sugestão é um passeio pelo parque, que tem 800 mil metros quadrados. A coordenadora do Núcleo de Difusão Cultural do Instituto Butantan explica que todas essas atividades são uma forma de aproximar o público da ciência, de um jeito divertido. Na medida em que você se diverte de alguma maneira, você vê aquilo como uma coisa agradável, a sua aprendizagem é maior, fica mais fácil de você entender os conteúdos. Você está promovendo a difusão da ciência para o público em geral, que no nosso país é pouco difundida.